Você ficou em mim dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser assim Será mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Assim vou caminhando numa corta famba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Beijo nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será do jeito que você quiser assim Será mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim E queimo de vontade a cada madrugada Obrigado.